amigos do canal jaguarete sobrevivente fazendo um vídeo para vocês aqui galera nessa beira de rio aqui a pedido de alguns inscritos do canal a diferença entre o rastro da paca e do tatu beleza começar aqui pelo rastro da paca pessoal olha aí a diferença pessoal seguinte ó bem de pertinho pra vocês aqui olha aí o rastro da paca é maiorzinho do que do tatu as unhas são um pouco mais compridinhas a esse é o rastro de paca deixa até um quinto dedinho aqui quando pisa no barro tá vendo deixe dois aqui pequenininho e deixa os três da frente semelhantemente também o tatu tem um quinto dedo pessoal tem os três da frente igualzinho igualzinho da paca a diferença pessoal que o rastro da paca ele é mais compridinho os dedinhos certo mais fino mais compridinho um pouco e a mãozinha mais redondinha a do tatu ele é mais pequena vocês vão ver ali né a diferença beleza ela tá subindo esse o barranco aqui galera ó tá subindo esse barranco aqui ó e a toca dessa placa ela é bem pertinho aqui ó olha que barranco brabo pra subir aqui moço vamos lá mostrar pra vocês a toca dessa placa já deixei a minha câmera no jeito ali pra fazer o vídeo aí pra vocês olha aí tá vendo aí essa é a toca da placa a minha câmera já está na posição aqui que ela vai ficar aqui né focalizando a toca aqui lembrando vocês que essa placa ela mora junto com uma lontra como que elas dividem aí não sei mas isso incrivelmente é muito legal né é mais compridinho e agora vou lá que tem uma toca de tatu também vou fazer o monitoramento para vocês fazer o vídeo beleza se você curte os vídeos se inscreve no canal beleza deixa um like aí galera um forte abraço Jesus Cristo abençoe e aí galera aqui a toca do tatu beleza tá coberta aí com folhas vou deixar uma câmera de trilha aqui para fazer um vídeo para vocês dizer para vocês pessoal o tatu cobra com folhas assim a toca porque a terra ela é térmica então é uma forma do animal ficar aquecido aí dentro da sua casinha né e também para evitar predadores beleza beleza eu vou lá na beira do rio fazer o vídeo dos rastos é que a diferença entre o rastro da placa e do tatu eu tenho que mostrar o rastro do tatu eu vou deixar na beira do rio e lá tem bastante rastro e é isso eu vou colocar uma câmera de trilha aqui para fazer o vídeo também para vocês dos tatus beleza olha aí pessoal olha o rastro do tatu como é virando a água aqui para vocês ele veio essa noite aí ele também tem pessoal duas unhas aqui ó atrás igual a placa com os dedinhos ele é mais curtinho e esse aqui não é um tatu pequeno a marca do rabo aqui ó a placa não deixa marca de rabo não tem rabo olha o suçadinho aí beleza pessoal vou colocar a câmera né na verdade já está lá vou pegar o resultado colar para vocês aqui para vocês verem a placa e o tatu aí nas tocas beleza forte abraço Jesus Cristo abençoe E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí